A saúde de Dori está cada vez mais frágil e ela pediu um show para celebrar a vida. Isso aconteceu mesmo? O Lulu Santos vai cantar para minha mãe. A Dora acredita em magia. Por isso a magia acontece para ela. Agora está todo mundo na expectativa por esse momento. E o Lulu Santos, ele já chegou? Luí, vamos encarar os fatos. O Lulu Santos não vem. Hoje. Começou faz muito tempo, eu perdi muita coisa? Está na primeira música. Lulu. Vai na fé.